Pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, comentar, curtir, compartilhar, sendo assim vai fortalecer o canal. Eu mesmo não estou fazendo colagem e eu vou fazer em breve nas próximas músicas. Está faltando colagem sim e é muito bonito de ouvir, não só a colagem, os solos de scratch. Às vezes você faz um solinho ali rapidinho, já ajuda. Está faltando sim, concordo 100% com essa observação. Exatamente, concordo também. Ainda mais que eu sempre falo, puta, cabem, eu ouço a música, puta, cabem, eu uso scratch aqui, cabem, eu colagem aqui, ó, da música tal. Infelizmente... O grupo às vezes nem liga, nem quer, você tem que meio que insistir. Se você é DJ de um grupo e é fixo, que normalmente tem grupo que, ô DJ, vamos lá com nós, chama do nada e tal. Tem que ter, tem que ter. Mas aí é onde vem a criatividade do DJ, né? E se ele tem essa capacidade. O DJ tem que sacar e falar, mano, isso aqui é assim. Que cabe uma coisa aqui, tem isso também. Exato. Por isso que eu acho que o foto é um assunto que eu falei com o Jota Guetta aqui. Eu acho que todo MC devia manjar um pouco, assim, de DJ, assim, tipo, básico, assim. E eu ouvi bastante música com scratch e colagem, tá ligado? Não, tem várias colagens no... O Kamau fala, mano, ele fala, não, vem com essa ideia, vem com isso aqui, faz isso aqui, tá ligado? Ele orienta pra caramba, ele fala, não, faz assim, ó, acho que essa daqui tá... Até harmonia, bagulho de contratempo, ele fala, ó, mano, o tempo é esse, o tempo não é esse que você tá jogando, o tempo é esse. Até nisso ele ajuda, ele fala pra gente, tá ligado? A liberdade do DJ é experimentar também, porque eu lembro que, Paco, no início do contato mesmo, DJ, MC, que eu participava, eu via muitos DJs não se sentiam empoderados ali, tá ligado? De ser meio que o assistente dos MCs, na galera que a gente tava aprendendo a fazer o lance, mano. Então os caras ficavam encolhidos e pá, e aí era o MC que só escolhia as vinhetas e pá, e o cara não se sentia à vontade de contribuir com a ideia. E acredito que não seja só, próximamente isso tenha acontecido. Então eu vejo que a galera, os DJs foram um pouco se recolhendo por não se ver nesse espaço contributivo de participar da obra, tá ligado? E aí vai sumindo e tem uma galera que é tipo, é, vou descer você mesmo, tá ligado? É chato, mas eu acho que tem sido por isso também que ficou em falta, tá ligado? Porque antigamente, nos anos 90, você sabia, no meu caso do RM, a gente sabia o nome de todos os DJs dos grupos, assim. Porque a gente sabia, sabia, de verdade, assim, entendeu? O público também sabia. Hoje em dia, desculpa, hoje em dia, sem tirar ninguém, mas hoje em dia da rapaziada que tá aí, eu procuro saber. Não, só era fazer igual o sistema negro, tocar com dois DJs. Mano, aí é ostentar demais, mano. Os caras escola, demais. A maioria dos grupos, dos MCs, o DJ nem aparece mais, fica escondido. O próprio show do Ice Cube... Eu ia falar isso agora. O DJ tava de lado. O DJ tava do lado. Mas ele chegou a levar de lado, né? É um cara que tava soltando as bases lá. Mano, eu acho que tava... Mas tava soltando no ponto, pelo menos, né, Kelly? Ali, nós tava ali de frente e vem. Sim. Tipo, realmente não tinha, né? Eu acho que tava mapeado, tipo... Tava mapeado, mas eu vi ele falar assim, não, agora pula pra tal. Mas eu acho que as músicas estavam assim, ela tava em MP4, música e vídeo. Aí ele jogava no telão. Pode crer, pode crer. Sim, sim. Que aparecia no telão, é verdade, isso mesmo. Mas não era toca disco, eu não tava ali interagindo. Que nem o NW era com o IC, com os caras, que o Yella ficava lá com os caras do caralho. Eu fiquei triste vendo um show do KRS-One na gringa. E era controlador o DJ. Aí, ó, tá vendo? Porra, KRS-One não. Dá vontade de falar, ó, o KRS-One. Até tu, bro, chorando, assim, eu vi o... Você não fala que você é hip-hop, que morre, mata e morre pelo hip-hop. Como que você faz um bagulho desse, KRS-One? É que não só viaja de navio, cara. É muito pesado. Que chegue pra ele, tá? Essas ideias. Manda em inglês. Carceral, o que é isso, meu irmão? Você não gosta de DJ mais? O que é o seu problema? O que é isso? DJ... O que é isso? Na beira do palco, assim, né, Caer? Eu, senão, não... O que é isso, Cass? O que é isso, mano? Eu não sei, mano. Eu não sei. Você quer... Take picture? Não, não, não. Onde é o DJ? O que 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 é o DJ? Os dois, vocês dois, lá. E aí, meu irmão? O velho do show, mano. A lágrima correndo. A voz igualzinha. O fome na poleta... E eu olhei, aí eu vi o controlador, a lágrima parou na hora. Ah, pelo amor de Deus. A arma voltou. Pelo menos... O R.M., pelo menos no Versus, que teve lá, Big Daddy Kenny vs. Careless One, tinha o Kid Capri, acho que tava de DJ, e o DJ Scratch. Tinha dois DJ, pelo menos aí os caras... Ufa, né? É a representatividade, a comunidade, né? Até que, enfim, pelo amor de Deus, né? Aí fica difícil. Eu só acho que... Eu assisti o... Nessas premiações que tem, que teve 50 anos de hip hop também lá fora, lá. Eu não... Posso ter sendo chato, mas eu não gostei muito. Teve muito banda, tá ligado? Falei, pô, 50 anos de hip hop tinha que ser pelo menos raiz, DJ e MC, né? Enfim, o Jazz Jeff tava lá, tava com a Estilava, enfim, mas... DJ e MC é o início de tudo, certo? Mano, é foda, a indústria... Ó, a indústria que eu tô falando, mas a indústria da música, a indústria tecnológica quer acabar com um DJ de hip hop. Não, isso aí é fato. Escreve o que eu tô falando. Se nós não se impor, ó... Nós perde, hein? KL, e lá no... Lá, lá na Meca, lá os caras tão aceitando, já tão abraçando. Eu também não entendo. Eu também... Ó, mano... Eu não entendo. A gente vê o Premier, né? Pá... A gente vê os caras lá, os Beanie Junk, os caras com aquela escola fudida de DJ deles. Fudido aquilo, né, meu? Puta pra caramba! Um monte de toca-disco mix, tipo 50. Tipo, mas por outro lado, você vê os protagonistas do rap, os caras de linha de frente desse jeito aí. É muito esquisito. Eu acho muito esquisito. Eu acho total, entendeu? Eu acho que... Obrigado.